Quer Deus a origem da vida com tal ciúme ocultar, que só no chão escondida deixa a semente brotar. Osmar Godinho. Osmar Godinho, nascido a 2 de julho de 1925 em Santana de Cataguases, Minas Gerais. Poeta e advogado. Feliz é a rosa que encanta, linda no altar da capela, onde, aos pés da Virgem Santa, recém de mais pura e bela. P. de Petros. P. de Petros, pseudônimo de Pedro Bandettini. Nascido a 27 de abril de 1920 em São Paulo, São Paulo. Poeta e perito contador. A gremiação a que pertence. União Brasileira de Trovadores. Bibliografia, paisagens poéticas, sonetos e trovas. Mais bebo, mais me angustio. Tamanha a dor que me invade. Sou planta de beira-rio, numa enchente de saudade. Paulo Emílio Pinto. Paulo Emílio Pinto. Nascido a 21 de fevereiro de 1906. Um conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Poeta e engenheiro agrônomo. Bibliografia. Cantigas que fiz sorrindo. Cantigas que fiz por aí. Cantigas de gosto amargo. E outros. Trovas. Seja nossa religião, a do bem e a da beleza, que é meu Deus o próprio amor e é meu templo, a natureza, de Petrarca Maranhão. Petrarca da Cunha Melo Maranhão. Nascido a 13 de abril de 1913 em Manaus, Amazonas. Poeta e prosador, advogado, bibliografia, miniaturas, cristais de cores, turbilhão, lago azul, filigranas, jardim suspenso, ouro e cinza e outros. Meu pai dizia em voz alta, sem temer crítica alheia, a colheita nunca falta, quem trabalha e semeia. Raul de Oliveira Rodrigues. Raul de Oliveira Rodrigues. Nascido em Saquarema, Rio de Janeiro. Poeta, jornalista e advogado. Bibliografia, jardim suspenso, poesias. E um militar contra o militarismo. Biografia de Saldanha da Gama. Quando floresce a giesta, parece um raio de sol, que numa tarde de festa, iluminá-se o arrebol. Ritinha Moura Sesimbra. Ritinha Moura Sesimbra. Nascida em São Paulo, São Paulo. Poetiza, declamadora e pintora. A gremiação que pertence. União Brasileira de Trovadores. Plantando em terra perfeita, ela não te desencanta. O fracasso da colheita, quase sempre, é de quem planta. Rodolfo Abud. Rodolfo Abud, nascido a 21 de outubro de 1926, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Poeta e radialista, a gremiação a que pertence. União Brasileira de Trovadores.